O que é a melhor pessoa que eu poderia encontrar para o meu melhor momento? Nós temos o mesmo propósito, a gente quer afirmar nossa vida em Deus. Viver, na verdade, a promessa de Deus para mim, junto com ela. Eu a conheci, a gente estava num... a gente tem um amigo em comum, era aniversário dela. Ele foi de penetra. Tem bastante amigas e tal, você... conheci gente nova, né? Quando eu cheguei na festa, eu me encantei pela aniversariante. Foi o propósito de Deus mesmo, porque de lá para cá, a gente se uniu cada vez mais. Talvez não seja a hora de falar muito, de discursar. A bem da verdade, ainda que eu tente, nenhuma palavra dita ou escrita conseguirá definir e resumir este momento. A emoção, o valor, o real significado que traz essa escolha. A escolha em te amar, te honrar, te completar, em dividir todos os sonhos, desafios, as guerras, as alegrias, as conquistas, a Cora, o Tito e todo o resto da minha vida ao seu lado. De nos tornarmos dois em um. Na verdade, muito maior, muito mais relevante e muito mais importante que a escolha de verdadeiramente nos tornarmos três em dois. Sermos Jesus Cristo e nós, eu e você. Deus nos escolheu, me abençoou, me permitiu e me presenteou com você. Essa mulher forte, pura, íntegra e admirável. Que eu sou absolutamente encantado e loucamente apaixonado. Escolhi viver ele junto com você. Para sempre. E você? Aceita casar-se comigo e vivermos nós três pelo resto da vida? Realmente é uma pessoa que eu amo, encantadora, uma pessoa íntegra, pura, trabalhadora pra caramba, que eu sou apaixonado, admirado. A gente tem se ajustado muito, crescendo com Deus, sem contar que a gente se ama muito, né? É o principal. É o que eu sempre sonhei, assim, que gostei da minha família, né? Do jeito certo. Então, eu tô muito feliz. Foi a pessoa perfeita que Deus colocou pra mim, eu não tenho dúvida disso. Foi a pessoa perfeita que Deus colocou pra mim, eu não tenho dúvida disso.